Bom dia a todo mundo. Então, para quem não me conhece, eu sou o CEO da REST Brasil. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre um tema que provavelmente é bem complicado de debater e vamos tentar tornar uma discussão meio coerente, ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Janiszewski, eu sou o CEO da REST Brasil. Eu tenho mais de dois anos como minerador de Bitcoin. Minha história começou minerando Bitcoin no Paraguai, lá por volta de 2015 mais ou menos. Eu conheço o Bitcoin já tem mais de quatro anos e eu sou membro do Gap, faço parte do membro do Gap. O Gap, para quem não conhece, é o grupo anti-pirâmide. Então, acho que se alguém for acusado de pirâmide e tudo mais, eu sou um dos caras que estou lá para tentar derrubar esse tipo de coisa, ok? Então, acho que daqui não tem ninguém, alguém que faz parte do Gap está aqui ou não? É, o pessoal está aí, tem bastante gente, então o pessoal já me conhece, já sabe um pouquinho sobre a minha história e agora eu vou passar a palavra para o meu irmão. Bom dia, meu nome é Fabio Leandro, eu sou irmão do Leonardo, sou desenvolvedor do projeto, ele precisava de ajuda, então só para passar um pouco sobre mim, eu tenho aproximadamente dezesseis anos de experiência com o Linux, com o mundo open source, eu comecei cedo mesmo, em desenvolvimento profissional com o Linux mesmo. Sou mantenedor do projeto Smart Router Project, é uma distro Linux para roteamento, enfim, se alguém tem algum problema de redes, pode procurar aí o Smart Router, ele soluciona boa parte do problema de rede. Tenho aproximadamente nove anos de experiência com servidores de alta disponibilidade, cinco anos de desenvolvimento web em outra empresa, na ponto de gestor, estou com o projeto paralelo então com o meu irmão e também estou em ato como professor superior do ensino superior lá na UTF-PR, lá do Paraná, faculdade federal. Por hora eu estou mestrando, então eu estou em ato como professor. Então, vamos dar continuidade. Antes de começar a falar sobre o assunto, acho que tem que tratar ele diretamente ao ponto. O que é a mineração de Bitcoin em si? Agora um pouco teve a palestra falando sobre as transações e tudo mais, então a mineração é o processo que vai confirmar essas transações, vai ver se ela é válida e vai fazer com que essa transação seja inserida dentro da blockchain. Então, nada mais é a prova de trabalho para confirmar uma transação e tomar imutável dentro da rede de blockchain. Ou seja, uma transação, quando ela é feita, ela fica não confirmada. Ela fica esperando, depende o tanto de taxa que você colocar a FII, que você vai colocar o número de inputs e outputs que essa transação vai ter, mas vai demorar um certo tempo para ela ser confirmada. Então, quando isso acontece... Quando uma transação é feita, dependendo do número de inputs e outputs, ela vai gerar um tamanho. Nesse caso aqui, a transação teve 225 bytes. Nessa hora, não era uma rede congestionada, então qualquer FII meio baixo, ela ia ser confirmada rapidamente a transação. Nesse caso, ela foi usada uma FII de 49 satoshis por bytes. O que isso daqui quer dizer? É a taxa que vai ser paga o minerador Bitcoin para que ele faça a confirmação dessa transação. Enquanto isso, o que está acontecendo? Tem uma máquina, a mineradora anti-miner S9. Vou deixar depois ali fora, depois no moço, para quem quiser ver, quem quiser conhecer e tudo mais. Não vou ligar aqui, senão vai fazer um barulho gigantesco. Vai acabar só atrapalhando. Então, tem a mineradora anti-miner S9, ela vai gerar hashes aleatórios. O que seria essa aleatoriedade dos hashes? Quando acontece a decifração de um bloco, quando é criado um bloco, a mineradora vai pegar o hash do bloco anterior, vai pegar uma informação que tem dentro da coinbase desse bloco e vai fazer uma geração de hashes de certa forma aleatória. É uma aleatoriedade de certa forma calculada. Uma aleatoriedade que tem uma certa estatística para acontecer isso daqui. Então, ela vai começar a gerar hashes aleatórios para conseguir decifrar esse bloco. Hoje, a mineradora mais eficiente em questões de consumo de energia e geração de hashes é anti-miner modelo S9 de 13.5 tera hash. O que isso quer dizer? 13.5 tera hash quer dizer que ela vai gerar 13 trilhões e 500 bilhões de hashes por segundo. Então, a cada segundo vai ser gerado esse número monstruoso em uma única mineradora, em uma única anti-mineradora. Então, quando um hash é conduzente com uma informação de um bloco, quando ele decifra esse bloco, acaba tornando ele verídico na blockchain, a transação é confirmada. Nesse caso aqui, já se passaram duas confirmações. Ou seja, dois blocos foram confirmados e a transação foi confirmada. Então, a partir desse momento, ela é uma transação imutável. Ninguém consegue alterar o valor de entrada ou saída. Ninguém consegue alterar as carteiras, mais nada. Isso é uma das principais características da rede blockchain, ok? Então, no caso desse bloco aqui, dessa transação, ela foi inserida do bloco da Intpool, ok? Que, por coincidência, é uma piscina de mineração que a gente está inserida, mas logo mais vou falar sobre isso. Então, essa transação foi inserida nesse bloco. Hoje, os blocos possuem 12,5 bitcoins de recompensa. Já tiveram recompensas de 50 bitcoins, aí são minerados 210 mil novos blocos, perdão, e a recompensa cai pela metade. Após 210 mil novos blocos, a recompensa cai pela metade, e agora a gente está num período em que a recompensa é de 12,5 bitcoins. Isso faz parte da deflação da rede blockchain. Isso daqui vai acontecer, vai sendo gerado bitcoins até ser gerado 21 milhões de unidades de bitcoin, ok? Então, quais são os tipos de mineradoras que existem? O objetivo aqui não é só falar sobre mineração de bitcoin, é o que vai ser mais voltado, mas também abrir possibilidades para outros tipos de mineração. Então, para a mineração de bitcoin, hoje o que é mais usado são os chips ASIC, que é um circuito integrado feito especificamente para aquele trabalho. Então, é um equipamento feito especificamente para gerar a hash da SHA256, que é a criptografia do bitcoin. Então, é um equipamento feito especificamente para aquilo ali. Não tem como você conseguir ter uma performance melhor. Ah, eu quero minerar com, sei lá, o meu computador de casa. Você vai só gastar energia elétrica, você não vai conseguir ter performance nenhuma, enfim, é perca de tempo fazer isso. Com o GPU, que seria a unidade de processamento gráfico ou placa de vídeo, Nesse caso, a criptografia que mais se enquadra para isso daqui é o ethereum hash, acho que se não me engano é o nome, que é o ethereum. Então, a moeda ethereum é minerada pelo GPU, é o melhor custo-benefício. Há notícias que a bitman está querendo desenvolver uma mineradora específica ou criar, ou seja, criar um tipo de ASIC, um chip específico para mineração de ethereum. Mas isso aí é só boato, eu acho que não vai chegar a acontecer tão fácil não. Até porque uma das principais características do ethereum é ser completamente descentralizado, qualquer um poder comprar, pagar em vídeo e poder minerar. E a terceira opção é para o CPU ou processador computador, que é no caso, acho que exclusivamente, mais exclusivamente no caso do monero, que hoje em dia o pessoal usa até o browser, na hora que você usa o browser e tal. O pessoal do Guia Bitcoin está aí ou não? Para quem não sabia, o Guia Bitcoin estava minerando o browser. Então, na hora que você abriu o browser, ele consumia um certo poder de processamento do computador e acabava minerando o monero. É uma forma que o pessoal achou de conseguir ganhar dinheiro sem ficar spamando AdSense e tudo mais. Eu falei um pouquinho sobre minerador anti-minera S9. Vamos entrar mais detalhadamente no que é esse equipamento e como ele funciona. Existem vários modelos de anti-minera S9. Existem modelos de 12, de 12.5, de 13 e de 13.5 Terahertz. O que muda de um para o outro? Muda um pouquinho a configuração dos chips. Muda a forma como eles estão colocados dentro da mineradora. Desculpe, mas a garganta está tensa. Cada mineradora tem chamado BAT. Esse BAT é o modelo da mineradora. Então, cada BAT, BAT1, BAT2, BAT3, BAT4 vai ser respectivo a uma quantidade de hash rate. Esse hash rate não é fixo. Você conseguir manter uma mineradora, um equipamento minerando sempre em uma linha contínua e tênue de 13.5 Terahertz é praticamente impossível. Por isso que tem esse 5% de Terahertz do lado. Quer dizer, vai virar tanto para mais e para menos essa variação de hash rate. Para mais 5% ou para menos 5% de evasão aos 13.5 Terahertz. Consumo de energia, que é o principal problema da mineração hoje em dia. No caso da 13.5, ela consome 1.323 Watts. Também com uma variação de 10% para mais ou para menos. Isso em condições específicas de 25 graus Celsius. No Brasil, conseguir manter uma temperatura dessa dali sem gastar uma quantidade absurda com refrigeramento é praticamente impossível. Acho que ninguém consegue fazer isso dali. Daí tem a questão da voltagem que a mineradora opera, que é entre 11.6 volts a 13 volts, que é a operação da mineradora. Tem a parte de eficiência energética, que é 90 joules por giga watts, por giga hash, perdão, de mineração. Isso daqui é eficiência energética com o que o chip vai conseguir fazer a produção. Tem aqui especificações, mas parte física, o peso, o comprimento. E aqui uma informação muito importante, a operação, a temperatura da operação. Qual seria o ideal? O ideal é manter a temperatura entre 0 a 40. No Brasil, hoje, se você for minerar Bitcoin, você vai chegar a 60, 70. Eu que tenho o site, mas volte a mim o pessoal vai me perguntar. Como que eu posso fazer para manter uma temperatura ideal? Sinceramente, no Brasil, foge. Não tem como. A gente mora num país tropical. Não tem como você conseguir manter uma temperatura legal para a mineração. Mas no Sul, um local gelado, um lugar frio para minerar. Primeiro de tudo, a mineradora não pode estar em um ambiente úmido. Imagine você combinar umidade, água com um componente eletrônico. Quem que vai pegar e, sei lá, jogar o secador de cabelo numa banheira cheia de água? Ninguém faz isso. É praticamente a mesma coisa. Componente eletrônico e umidade não combinam. Quem faz isso, sinceramente, não sabe o que está fazendo. A mineradora não pode ficar sofrendo variação e tensando energia. Quando você está minerando em larga escala... Ah, eu tenho uma mineradora em casa. Beleza. Uma mineradora conectada na tomada em casa, show de bola. Você não vai ter problema nenhum. É uma só trabalhando. Agora, quando a gente vai para a larga escala, está falando de 100, 200, 1.000, 2.000 mineradoras, se tiver um hertz na variação de energia, isso daqui vai virar um caos para você minerar. Por isso que cada data center de mineração tem uma substação do lado de fora, que é para fazer justamente o controle de energia. Ela não está ali por acaso. Ela está para fazer o controle do hertz da energia e também para conseguir fornecer energia o suficiente para as mineradoras. Porque é um consumo de energia absurdo. Como mostrei ali, cerca de 1.323 watts por hora em cada mineradora. Isso sem contar ali o tremendo de refeneração e tudo mais. A mineradora também não pode ter latência em conexão. Ou seja, a conexão não precisa ser uma banda... Ah, eu sei lá, tenho um mega na internet, posso minerar? Pode. Se for uma conexão estável, se ela não tiver latência alta, você pode minerar sem problema nenhum. Até de escada você consegue minerar. Só que, no caso de latência, não é viável. A mineradora não pode ficar sem circulação de ar. Hoje em dia, as antiminérias novas são refrigeradas com ar. Então, tem que ter uma circulação de ar como se fosse um túnel de vento. Sempre um ar novo, sempre um ar renovado passando por ela, para conseguir fazer a melhor refrigeração possível. A mineradora não pode ficar abandonada. O que seria essa abandonada? Ah, eu vou lá para o Paraguai, vou para um país gelado, vou montar a mineradora e vou esquecê-la há um ano. Daqui a um ano, vou lá ver como ela está. E se a junta poeira, se a junta bicho, alguma coisa assim, como vai ficar? Parte de manutenção, parte de vida útil da mineradora, o ano que entra. É um equipamento, é um investimento caro que você vai estar fazendo. Então, é como se você estivesse deixando o seu dinheiro estragar, deixar o seu dinheiro mofar. Não é um negócio legal a se fazer. A mineradora não pode ficar sem energia ou conexão. Pô, a gente está falando de um componente eletrônico. Quem que, sei lá, o computador trabalha sem energia, sem internet? Não tem como, é bem complicado. Em condições ideais, a mineradora pode ter até 24 meses de útil antes de ser descartada. Ou seja, nas condições ideais especificadas pela fabricante entre 0 e 40 graus Celsius, trabalhando nessas temperaturas, sem umidade, enfim, ela vai conseguir ter até 24 meses de vida útil. Obviamente, quanto mais próximo de zero, mais econômica é. Isso daqui acho que é uma lei para quase 90% ou até mais dos equipamentos eletrônicos. Quanto mais perto de zero, a temperatura até negativa, melhor a eficiência energética do equipamento. Ou seja, se eu trabalhar com uma mineradora em uma temperatura de 70 graus e a mesma mineradora em temperatura de 0 graus, a que está em 0 graus vai consumir menos energia. Por quê? Quando você está trabalhando com equipamento eletrônico, os chips dilatam. E quando acontece a dilatação do chip, há um consumo maior de energia. Você precisa inserir mais energia para que a informação consiga percorrer o circuito. Imagine que você tem as camadas ali do componente eletrônico, e ela fica variando com a temperatura. Ela fica com os núcleos ali mais variando. Então, quando você tem uma variação muito forte, uma temperatura muito forte, a variação é maior. E quando acontece uma variação muito forte, você precisa de uma energia maior para conseguir passar toda a informação nessa variação. Temperatura menor, a variação vai ser bem menor, já não precisa de tanta energia para conseguir fazer a informação percorrer o circuito. Modos de mineração. Aí está um pouquinho complicado, porque também entra a questão que só vai conectar a mineração na internet, energia e pronto. Não. Como você vai fazer o processo de mineração? Você vai trabalhar sozinho? Você vai fazer como essa mineração? Se você ligar uma mineração antimineração nova hoje e quiser lutar contra as milhares de pessoas aí na rede, você não vai conseguir encontrar nenhum bloco para conseguir fazer nada. Você vai ficar completamente obsoleto na rede, vai ficar esquecido. Há aquela chance de, como se fosse jogar na loteria, mas é meio, de certa forma, impossível. O que é o PPLNS? Esse PPLNS é quando você está fazendo ajuda para a rede. Aqui eu estou pegando essas informações, aqui eu estou tudo pegando da fabricante BitMan. Isso daqui é a tabela que pode ser encontrada no site da BitMan. E isso daqui dentro da antipool, da piscina de mineração da BitMan. Então, o PPLNS é como se você estivesse conectado para a mineradora na pool deles. Está fazendo compartilhamento de hash. Quando você acha um bloco, quando essa pool consegue achar um bloco, a recompensa é dividida para as pessoas. Então, eu sei lá, ajudei a 20%, dei uma contribuição de 20% para achar um bloco. Aquele bloco que você conseguir dar ajuda de 20% vai ficar recompensado para você. É mais ou menos isso que trabalha o PPLNS. PPS é Pay Per Share. O que é isso? Eu vou estar compartilhando ali sempre as informações. Não entra na questão de bloco. Ah, eu ajudei 20% para achar aquele bloco e 20% é meu. Não. Você sempre vai estar dando uma ajuda, independente da forma como você ajude, você vai estar tendo um retorno mais fixo, mais estável. Então, por exemplo, eu ajudei hoje, sei lá, ajudei com 15% e amanhei com 20%. Qual foi a média? Ah, foi lá, sei lá, 17,5%. Então, 17,5% do que a rede ou, no caso, a Antpool minerou, vai ser passado a você. É mais ou menos assim uma comparação. É mais a longo prazo, você tem uma estabilidade maior. Aí, por sorte, a Antpool, eles incentivam esse método. Por que eles incentivam esse método? Quanto mais você conecta as suas mineradoras por PPS, você está contribuindo mais com a Antpool. É como se todo mundo junto estivesse se reunindo para procurar os blocos. Isso daqui para a Antpool é a melhor coisa que tem. É mais fácil para ela conseguir achar os blocos. Então, eles têm um PPS Plus, que seria uma taxa de FII de 2% a mais. Então, além da recompensa que está sendo pegada nesse bloco e tudo mais, eles ajudam com 2%. Então, é como se eles não estivessem cobrando muito pelo serviço deles. Eles cobram, se não me engano, na Antpool, se não me falha a memória, é 3%. Cada bloco que é achado, 3% fica para eles. Então, nesse caso aqui do PPS Plus, cai para 1% a parte deles e 2% volta para o cliente, para a pessoa que conectou a mineradora na pool. Aí, existe o solo. Foi aquela história que eu falei que você ia conectar a sua mineradora sozinha contra outros milhões de mineradoras que existem e tentar dar a sorte de achar uma mineradora. Quando que o solo é viável? Quando você tem um grande número de mineradoras. E quando eu falo grande, é tipo grande mesmo. 3, 4 mil mineradoras para conectar no modo solo e tentar minerar algum bloco. Retorno à segurança por estar dentro do Antpool. O Antpool é uma das maiores mineradoras que existe. Hoje, ela retém cerca de 18,79% do hash rate. O que isso quer dizer? Ela vai gerar uma maior rentabilidade e maior estabilidade para as pessoas. É diferente, por exemplo, se eu quiser minerar aqui na BW.com, ali no final. Ela tem 2,27% do hash rate. Então, tem dias que ela acha bloco e tem dias que não acha. Para quem está minerando com eles, é muito arriscado isso. Talvez hoje eu não ganhe nada e amanhã eu ganho muito. Então, é como se fosse uma espécie de bingo. E aqui no Antpool, não. No Antpool, a gente consegue uma estabilidade maior devido ao hash rate que eles têm, que é uma das maiores do mundo. Vou mostrar o Antpool. Acho que a parte mais importante do mundo pergunta onde estão as mineradoras? Como funciona? Onde está conectado isso? Eu vou mostrar aqui o Antpool para vocês agora. Só que tem um problema. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Eu não estou acreditando nisso. Não, o Wi-Fi está ativado. Espera aí. O comunicado por parte da BitMan é mais ou menos isso daqui. Eu já vou explicar quem é o Bernardo, daqui a pouco eu falo quem é essa pessoa. Então, a gente recebeu esse e-mail. Basicamente, ele fala que do dia 11 ao dia 25 as mineradoras vão ficar desligadas por motivos de força maior relacionados ao governo. O que isso daqui quer dizer? A gente recebeu um comunicado informando isso daqui. E como a gente interpretou isso daqui? Está rolando alguma coisa na China. A gente não sabe exatamente o quê. A gente recebeu esse e-mail e falaram que infelizmente vão ficar desligadas as mineradoras até o dia 25. A notícia que a gente conseguiu é que o governo lá está fazendo certas investigações em mineradoras. Eles estão fazendo certas restrições e tudo mais. Isso se deve àquele fato também das exigências serem regulamentadas ou não. Então, a gente recebeu esse e-mail. Então, quem tem cliente aqui, quem tem cota comprado que a gente sofreu com isso daqui, o gráfico lá que mostrava o lucro parou de ser exibido. A gente está inserindo valor, acreditando valor manualmente para as pessoas. Então, a gente contornou essa situação. Mas, infelizmente, do dia 11 ao dia 25 vai ficar desligado. Ah, mas você tentou mostrar ali e tal, não conectou, é tudo fake. Eu deixo o convite aqui dia 7 de novembro. Eu também vou estar em São Paulo na Bitcoin Conference. Lá, quem quiser ver, eu também posso mostrar sem problema nenhum. Infelizmente, aqui, sinceramente, eu não sei o que aconteceu. A gente vai ficar ali do lado também a tarde inteira. Se voltar à internet, se voltar à conexão com a Antipool, eu posso mostrar sem problema nenhum. Isso ali não tem nada em relação. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas, sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Apresentação. Eu devia ter mostrado a Antipool. Eu tenho alguns prints, se não me engano, eu tenho salvo no celular e vou passar para o notebook. Depois, quem quiser consultar, eu vou estar ali fora. Posso mostrar para vocês também. Então, recapitulando. Não minerar em países com alta umidade no ar. Juntar umidade com um planeta eletrônico deu para ver que não funciona. Você vai ter mais gás com energia elétrica, você vai ter uma pior eficiência energética. Não é legal. Não minerar em países com altos custos de energia elétrica. O Brasil é um desses na lista. Energia elétrica é a fonte de alimentação da sua mineradora. Então, não tem como você minerar em um país que custa 10, 15 centavos de dólar o preço do kilowatts. É praticamente impossível. Não minerar em países com alto custo de logística. O que é esse alto custo de logística? Imaginem que a mineradora é produzida lá na China e eu vou ter que importar aqui para o Brasil. Eu vou ter que pagar 60% do imposto para nacionalizar esse produto e mais um frete para esse produto vir de lá até aqui no Brasil. Então, tem um alto custo de logística relacionado a isso. Então, surgiu a ideia da Hash Brasil. O que é Hash Brasil? Eu tentei solucionar todos esses problemas de uma forma só. Como que eu vou dar a solução? A solução surgiu da necessidade das pessoas, no geral, investindo em mineração de Bitcoin sem precisar fazer uma grande porta financeira. Hoje, daqui a pouco eu vou falar sobre a parceria que eu tenho com a Realbit, que é o Bernardo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Foi uma parceria que eu consegui firmar. Então, toda essa parte de alto custo energético, manutenção e tudo mais, eu consegui minimizar e deixar bem acessível a todo mundo. Então, eu vou desenvolver o sistema de grupos e cotas da Hash Brasil, que agora quem vai falar um pouquinho é o meu irmão em relação ao sistema. Então, depois de toda essa parte da mineração e tudo mais, vamos desenvolver o sistema. Meu irmão chegou para mim e tentou ali. Ah, vamos fazer? Vamos. Então, vamos fazer os insights. Antes de mais nada, o que a gente tem que considerar para iniciar esse processo? De qualquer forma, a gente vai ser considerado como pirâmide. Aqui no Brasil, a gente tem bastante preconceito em relação a se tratar sobre criptomoedas, investimento, qualquer coisa desse tipo. Ah, vai cair em marketing multinível, vai cair em tudo mais. Então, qual que é a nossa primeira decisão? Se vai ser considerado como pirâmide, vamos tirar fora qualquer modo de referência. Ah, se você indicar teu amigo para... Não, esquece, isso daí não vai ter. Vai diminuir o ganho do nosso cliente, mas a gente já tira um problema das nossas costas. Escolachos e diários. Spam, né? A galera vai dizer, ah, vocês são piramideiro, vocês isso, vocês aquilo, vocês estão roubando dinheiro e tudo mais. Então, a gente tem que também pensar nisso daí. Ataques e fraudes. E a gente já sofreu esses quatro aqui. A gente abriu no primeiro dia, a gente já sofreu esses quatro. Também a gente tem que considerar. Então, antes de começar a entender o que vai ser o sistema, a gente já tem que pôr esses quatro pontos antes de fazer qualquer coisa. Tá, beleza. A gente decidiu isso daqui e agora vamos decidir os nossos próximos passos. Os nossos próximos passos é abordar pessoas que não entendam sobre mineração e sobre Bitcoin. Como é que a gente vai abordar isso? Mas a pessoa queira... Ah, Bitcoin está na mídia, diz que está dando dinheiro. Como é que eu entro nisso daí? Como é que... Entrar não, porque não é pirâmide, mas como é que eu começo a receber dinheiro a partir disso sem investir muito conhecimento, sem batalhar horas e horas dentro de posts e entender sobre esse sistema? Trabalhar em uma pool de mineração, né? Essa é a ideia. Sem limite de saques mínimos e máximos. Sem, ah, você precisa minerar um BTC para poder fazer esse teu saque. Enquanto isso, a gente está com o teu dinheiro. Não, vamos também tirar isso daí. Evitar a taxa de transação para o cliente. Sem que o cliente pague a FII de transação. Isso que seja o nosso custo. Mas como é que a gente vai fazer isso sem a gente entrar em falência, né? E o tempo limitado para o desenvolvimento. Essa daí era uma ideia antiga do meu irmão, ele tentou de várias outras formas. E como eu sou professor, tenho outros sistemas e tudo mais. Vamos tentar reduzir esse plano e tentar terceirizar o máximo possível. E incluir isso daí no nosso sistema. Então, como é que a gente resolveu cada situação? Lidando com o spam. Então, vamos para parceiros. Achamos os parceiros MailGAN, que é para evitar spam de e-mail. Tanto o nosso, quando a gente quiser fazer e-mail marketing. Ele evitar a nossa parte, que a gente caia como spam. E também que a gente não receba spam. E o Intercom, que é a parte de fazer o atendimento dentro do sistema. Sem que isso cause um problema de spam da parte dos clientes. Então, a gente abordou por isso daqui. Matemos um tópico. Lidando com fraudes. Como é que a gente vai lidar com fraudes? Então, a gente também achou outros dois parceiros. Que é a Conduto. Que basicamente é um sistema de inteligência artificial que se baseia no comportamento do usuário dentro do teu sistema. E indicando a que ela compra, se ela é uma fraude ou não. E a Vind, que é o nosso método de pagamento. Também é outra empresa que a gente entrou em parceria. Para, por exemplo, acontecer uma fraude. Eles entrar em ação e fazer as ações devidas contra esse tipo de fraude. Mas já digo aqui que mesmo a gente tendo quatro serviços diferentes. A gente recebeu fraude. Foram mais de 25 mil reais em fraude. E spam é diário. Não há um... Não sei como o Google faz. Ele que é o maior aporte de spam. Mas sempre ainda passa alguma coisa. Então, imagine com a gente. E lidando com ataques. Esse daqui foi o principal tópico. A gente vai ter uma carteira no sistema. Como é que a gente vai lidar com isso. Se eles invadirem o nosso servidor. Eles vão pegar todo o BTC dos clientes. Todo o Bitcoin dos clientes. Como é que a gente vai abordar isso daqui. Então, eu utilizei todo o esquema da DigitalOcean. de servidores deles. Eles proveem bastante segurança. Digamos assim. Eles são bem técnicos. Eles não são para usuários. Eles são muito técnicos. Mas eles passam uma segurança bem boa em relação a isso. E até mesmo tem... Em volta do HTTPS tem uma garantia de retorno caso a haja fraude. E o New Relic que é um sistema de monitoramento. Quando a gente sofre ataque. O New Relic já dispara para a gente nos celulares. Para a gente ficar de olho e ver o que está ocorrendo naquele momento. Então, como é que a gente lidou com esse ataque? Já no primeiro dia a gente já sofreu ataque. O pessoal tentando scripts básicos de Wordpress, PHP, alguma coisa assim. Eles já estavam tentando SQL Injection. Foi uma loucura já o primeiro dia. Então, basicamente, a gente criou um sistema de gateway burro. Esse gateway burro, basicamente, ele recebe a conexão do cliente. E ele determina simplesmente jogar para os próximos computadores para ver, viu, façam alguma coisa. Só que independente se o meu cliente, meu usuário vai ser um atacante ou um cliente. Ele cai nesse terminal burro. Que, basicamente, ele joga aleatoriedade e vai jogando para os outros servidores. E os servidores, aqui no meio, eles conseguem decidir se é um atacante que vai para o RoneiPot. O RoneiPot é um pote de mel. Ou seja, ele tem todos os serviços. Ele tem um clone, mas as informações são falsas. Então, o atacante está pegando dados e tudo, só que essas informações são falsas. Não são nada de nossos clientes. São gerados aleatoriamente. Só que se parecem com valores verdadeiros. Então, o atacante vai perder tempo. Isso dá tempo para nós perceber qual é o objetivo dele. O que ele está tentando fazer dentro do sistema. E a gente fazer ações para solucionar problemas de segurança dentro das nossas instâncias web. Então, aqui sempre é um sistema falha. Aqui tem vulnerabilidade e tem. Mas o objetivo é que realmente o cara consiga explorar as falhas. E a partir desse sistema eu consigo tirar um relatório. E transformar nas nossas instâncias web um pouco mais seguras. Essas instâncias web, elas são sob demanda. Elas só entregam imagens ou a informação front-end para o cara. Como é que está o nosso tema e tudo mais. E a base de dados é isolada. Então, a gente fez isso daqui para prever bastantes ataques. Até o momento, está solucionando o nosso problema. E isso soluciona um problema da chave privada, que foi uma pergunta anterior. Que a gente deixa totalmente isolado. Esse cara, ele tem acesso à internet. Mas a internet não acessa ele. Então, não existe nenhuma conexão de entrada. A não ser minhas instâncias web. Isso daqui também está em uma rede interna. Então, a internet é só essa parte aqui. Todo esse resto aqui é parte interna. Então, não tem como fazer um acesso direto ao RoneiPot. Nem eu posso saber se eu estou no RoneiPot ou não. Porque esse cara simplesmente, ele joga conforme o comportamento do usuário. Mas como isso daqui evita que o meu cliente não caia no RoneiPot? Basicamente, o comportamento do usuário, eu não espero que o usuário tente conectar via terminal no meu servidor. Eu espero que o meu usuário não insira lá na barra de endereços qualquer informação que não seja esperada do próprio sistema. Então, com base nessas informações e mais uma coleção de informações, eu consigo jogar ele por RoneiPot automaticamente. Então, a gente lidou com esses nossos principais problemas. Agora, do ponto comercial, como é que a gente aborda isso daqui para um cliente que não entende nada de mineração ou de Bitcoin? Meu irmão, ele explicou toda a parte de mineração, poder de processamento e tudo mais. Mas, olha o tempo que foi para ele ter uma abordagem superficial e fazer com que o cara coloque dinheiro dentro do sistema. Então, a gente simplesmente abordou que o terra-hash é poder computacional de processamento, beleza. Mas, vamos transformar isso daqui em cotas. Isso daqui significa um tanto de poder de processamento. Isso daqui deixou muito mais fácil para fazer uma abordagem, o cara fazer a compra e até mesmo fazer o escolanamento do próprio mineração. Ah, eu quero dobrar meu poder de processamento. Beleza, compra mais uma cota. Essa daí a gente fez de um modo mais simples possível para o cliente sem conhecimento. E agora, como é que a gente idealiza os saques gratuitos? Como é que a gente vai retirar a fee do cliente e vamos pagar a fee? Poxa, mas cada transação que o cara fazer vai gerar um custo enorme. Então, como é que a gente vai abordar isso? A gente entrou na solução de um saque agendado. Então, por exemplo, agendado na segunda-feira. Claro, você pode fazer um saque na hora, você pode fazer outros tipos de saque que você vai pagar a fee. Mas, no caso, para nós pagarmos a fee por vocês, a gente agendou e a gente acumula todas as transações agendadas em uma só. Então, aquele negócio, por exemplo, o tamanho da transação, que é o tamanho bytes que foi explicado na palestra anterior, ela se baseia também nos cabeçalhos, no início da transação. Então, só ali tem muita informação que são 130 bytes que pelo menos toda transação vai ter. Isso daqui, independente do meu número de valores que eu vou transferir. Já isso, já come 130 bytes. Então, dependendo da taxa no momento, olha o quanto de dinheiro eu coloco. Então, a gente acumulou tudo em uma transação só. Veja que, nesse caso, os UTXOs, que também foi o problema da palestra anterior, a gente também aborda o seguinte, tentar pegar o mínimo de UTXO, ou seja, o ideal sempre um, para abordar todo o total de transação necessário. E, claro, receber o troco no final das contas. E, com isso, a gente consegue transferir para os nossos clientes, sem que os nossos clientes percam, e a gente não seja muito penalizado com isso com as taxas. Porém, nem tudo são flores. Ah, beleza, isso daqui foi um insight, a gente conseguiu solucionar. Legal, beleza, mas até pôr no ar, é uma beleza. Depois, a gente encontrou alguns problemas. Como sempre, comportamento não esperado do usuário. Por exemplo, a gente limita que o usuário só coloque PDF no comprovante. O cara vai lá e me põe uma imagem. Uma imagem, teoricamente, pode ser editada, mas a gente confia no cliente. Basicamente, toda a ação não esperada do sistema, a gente joga para um erro. É um erro que a gente não está tratando, que o ideal, por hora, é que, simplesmente, espalhe todo o erro no sistema e a gente consiga matar depois tudo de uma vez só. Então, é um comportamento não esperado do usuário, gera um erro para ele, ele fica infeliz com o sistema, mas, infelizmente, é esse o nosso objetivo inicial. Outro problema que a gente encontrou, que foi esse problema que a gente não estava esperando, que é o desligamento total de uma pool. O desligamento total da pool, em que o sistema está consultando, ele está sem backup. Depois, o meu irmão vai falar outras mineradoras, outros acessos de pool que a gente tem acesso, só que o sistema não foi preparado para backup. Então, hoje, a gente está pondo manualmente dentro do sistema. E processos manuais, saques, transferências, pagamentos, a gente ainda está muito manual, porque a gente não sabe até onde vai ser a fraude. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu ainda ter 25 mil de fraude envolvido nisso. E como explicar a rentabilidade? Aumentou a dificuldade do Bitcoin, diminuiu a rentabilidade de mineração diária. Como é que vai explicar isso daqui? Ainda são alguns problemas que geram uma contraprova. Como é que a gente vai fazer uma contraprova que a dificuldade anterior era tal, agora é uma dificuldade, só que sem abordar tecnicamente isso daqui. Fazer algo mais didático possível. Então, essa daqui é a parte de todo o sistema que a gente batalhou até o momento. E a gente tem 40 dias somente de sistema, 41 dias no caso, que a gente vai batalhar ainda para frente. Então, com tudo isso, com todos os problemas expostos, eu fui buscar uma forma de fazer que isso acontecesse. Tem o problema da energia elétrica, tem o problema de equipamento. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer? Eu comecei com a mineração no Paraguai, só que eu vou ser sincero. No Paraguai, eu tive problemas que eu não esperava em relação ao equipamento. Por exemplo, minerei um ano com equipamento. O equipamento, depois de um ano, começa a apresentar problemas. A quem eu vou recorrer? Eu vou, sei lá, uma representante da Bitman do Paraguai? Não tem. Tem uma loja que vende componentes eletrônicos lá para fazer reposição das peças. A mineradora, depois, para quem for ver, é um equipamento muito específico para essa área. São componentes eletrônicos muito específicos, que não é de fácil acesso. Não é, sei lá, o tio que arruma a rádio lá vai ter um componente eletrônico. Não é nem assim que funciona. Então, são componentes específicos que precisam ser encontrados para reposição. E onde que se encontram esses componentes? Lá na Bitman, que fica na China. Então, com tudo isso daqui, entrei em contato com a Hellbit, ou melhor, a Hellbit, entrou em contato comigo e a gente começou um processo de conversação que durou cerca de um ano, mais ou menos, até que a gente conseguiu firmar uma parceria. E agora, eu vou mostrar o contrato que eu fechei com eles, que eu tenho direito de revenda em até 29.000 TeraHash de poder de processamento. Então, vamos lá. Isso daqui é um contrato da Hellbit. Eu provavelmente vou, quem não curte a nossa página do Facebook, se curtir, eu vou deixar um link lá exposto, usando o pessoal da original para fazer uma confirmação via a hash desse documento. Então, eu vou deixar disponibilizado lá para quem quiser ter acesso. Isso daqui é basicamente falando o quê? Esse daqui é um contrato que eu firmei com a Hellbit. São cerca de sete páginas aqui, que o Bernardo Suchman, que é o CEO da Hellbit, assinou. Então, acho que a cláusula mais importante desse contrato é essa aqui. A parte de A. Todo mundo está conseguindo enxergar em ou não? Espera aí. Melhorou? Então, vamos lá. A primeira cláusula, acho que é a parte mais importante de todos. Então, a Hash Brasil tem direito de revenda do Hash Rate de até 2.150 CPUs, modelos anti-miner S9, totalizando 20.000 TeraHash de poder de processamento, que deverão ser pagos na conta bancária ou wallet digital da Hellbit. E os mesmos confirmados pela Hellbit via e-mail, documento oficial, bem como o recibo do pagamento para a compra que seja efetivada. O que isso quer dizer? A Hellbit é uma empresa norte-americana. É uma das maiores no ramo de segmentação e mineração. Ela não é muito ouvida no público, no geral, porque, sinceramente, ela fecha contrato milionário. E, quando falo em contrato milionário, é realmente milionário. De 1, 2 milhões para cima. É uma empresa bem complicada de ter acesso. É uma empresa que o CEO é bem excluso. Ele não gosta de aparecer em público. Então, é uma certa dificuldade para conseguir ter acesso a eles e conseguir firmar um contrato desse. Mas, quem jogar no Google Hellbit ou até mesmo mandar um e-mail para a Bitman, a Bitman vai acabar confirmando. Eu não dou 100% de garantia porque a Bitman é uma empresa que tem, sei lá, mais de mil funcionários. Então, dependendo da boca de quem vai cair lá, no e-mail de quem caia essa pergunta, talvez eles confirmem talvez não. Rolou aí no grupo da Hellbitcoin Brasil, se não me engano, eu pedi para quatro pessoas enviarem um e-mail para eles perguntando sobre essa parceria, para a Bitman, perguntando para a Bitman se a Hellbit tem uma parceria com eles. Duas pessoas tiveram uma resposta positiva, ou seja, duas pessoas tiveram um respaldo. Sim, a Hellbit é uma parceira nossa para a revenda. E duas pessoas tiveram uma resposta mais ou menos assim. Não sabemos informar. Ou seja, como eu falei, a Bitman é uma empresa muito gigante. Ela tem mais de mil funcionários. Depende de quem vai responder o e-mail, vai ter um respaldo positivo ou não. Mas a gente possui uma parceria. Por exemplo, se alguém daqui for querer fechar um contrato, nos avise, vou mandar um e-mail para a Bitman perguntando sobre essa parceria. Beleza, a gente entra em comunicado lá com eles, avisa eles e deixa já bem explicado. Fulano de tal, com e-mail de tal, vai mandar um e-mail para vocês, confirmem eles. Beleza, eles confirmam sem problema nenhum. Então, isso é uma coisa que pode ser feita. Quem quiser fazer é só me procurar no final da palestra, vou estar ali ao lado da porta com a mineradora e tudo mais. Então, isso daqui acho que é a parte mais importante, essa parte do contrato. Como eu falei, vou deixar exposto também na página do Facebook para quem quiser ter acesso e tudo mais, vai poder ver. Então, voltando aqui para a palestra. Mostraram o contrato da Realbit Red Brasil, acabei de mostrar. Os datacenters. Onde se encontram os datacenters da Realbit? Atualmente, são três datacenters, China, Mongólia e Estados Unidos. A da China, ela é dentro da Antipool. Ou seja, a Antipool possui lá um datacenter gigante, que é praticamente uma cidade enorme. E lá eles possuem milhares de Antiminer S9. E é lá que está inserido boa parte do hashrate, boa parte do equipamento da Realbit. Então, eles possuem lá. O que isso dá de benefício para a gente? A parte de latência que eu expliquei lá atrás, ela é praticamente zero. Porque a gente está dentro do datacenter. Nós somos parte do datacenter. Então, esse problema de latência com conexão não existe. É praticamente nulo esse problema. Um outro grande benefício em estar na China, Mongólia e Estados Unidos, é a questão da temperatura. Nos Estados Unidos, inclusive, eu vou estar falando mais para o final, mas quem quiser visitar, pode visitar. É só entrar em contato comigo. A gente pode ir lá, jantar uma visita e conhecer o datacenter sem problema nenhum. Então, é um datacenter que está em uma cidade extremamente gélida, fria pra caramba. No dia que eu fui visitar, se não me engano, estava a menos 5 graus de temperatura. Isso que era no verão lá. O estado de Washington. Então, é um lugar completamente frio. No verão, as pessoas que estavam lá chegaram a me informar que chega até menos 40. Então, isso vai em benefício daquela parte que eu expliquei lá atrás, sobre as recomendações para o funcionamento da Antiminer S9, que é a temperatura mais próxima de zero possível. E futuramente, a Hellbit vai ter os datacenters no Canadá e também em Islândia, que também são países com energia elétrica acessível, barata e também são bem gelados. Equipamento aos cuidados e profissionais. Então, aqui, como eu falei, eu fui lá visitar o datacenter da Hellbit, no estado de Washington, na cidade de Moses Lake, Estados Unidos. Fui e fiz essa visita. Na hora que eu entrei lá, simplesmente fiquei abismado. Eu não esperava encontrar uma estrutura dessas que vocês estão vendo. É uma estrutura profissional. Você vê que os caras simplesmente tratam as máquinas como elas devem ser tratadas. Afinal, cada equipamento daquilo ali é 2 mil dólares para mais. Então, é equipamento caro. Então, eles tratam com carinho. Eles tratam com total cuidado o equipamento das mineradoras. Então, agora eu vou fazer a parte mais legal de todas, que é mostrar um pouquinho dos vídeos que eu filmei lá. Antes dos vídeos, umas fotos aqui. Então, esse daqui é o datacenter da Hellbit lá nos Estados Unidos. Um diferencial da Hellbit é, por eles terem parceria diretamente com a BitMan, eles têm uma sala em cada data center específica para fazer a manutenção das máquinas. Então, por exemplo, estragou alguma placa, alguma coisa assim. Eles vão e levam esse equipamento para essa sala e fazem a substituição dessa placa. Isso é questão de minutos que eles fazem e é tudo bem rápido. E o que isso traz de benefício em relação? Ou o equipamento ganha mais vida útil e ele barateia. Então, por exemplo, em vez de eu ter a necessidade de comprar um equipamento novo, eu simplesmente troco um componente eletrônico dele e isso acaba aumentando ainda mais a vida útil do equipamento. Eu também publiquei um vídeo recentemente no meu canal do YouTube da Hash Brasil mostrando parte das instalações lá. Aqui são basicamente as mineradoras em funcionamento. Eu não vou ligar o áudio porque é simplesmente só barulho, é um barulho infernal que essa máquina produz. Então, é só barulho que vai ter no áudio praticamente. Mas qual é o princípio? O que eles fazem aqui? Nesse lado que eu estou é a entrada de ar gelado. E quando eu digo gelado, eu penso em um ar frio pra caramba. Nesse dia, se não me engano, estava perto de menos 5 a temperatura de entrada. A temperatura onde entra o ar das mineradoras. E essa sala aqui, que eu estou mostrando agora, está meio escuro, tem umas imagens melhores. Essa parte aqui é para onde vai o ar quente. É aqui que é feita a captação do ar quente. Então, o ar entra para um lado das mineradoras. As mineradoras fazem o refrigeramento, o equipamento é refrigerado. E o ar quente é repassado para essa sala. E nessa sala, eles fazem a captação do ar. Eles retiram o ar do ambiente. E assim é sempre uma circulação de ar. Sempre um ar novo para gelar as mineradoras. Deixa eu achar um outro vídeo aqui. Essa daqui é a parte interna. Então, aquela sala que eu mostrei agora há pouco, que era uma sala escura, é essa parte aqui. Aqui é a parte, digamos assim, de trás das mineradoras. É onde o ar quente está sendo expelido. Então, é aqui onde o ar quente está sendo jogado e é daqui que ele vai sair. Eles fazem a captação desse ar e jogam para o ambiente do lado de fora. Então, o custo aqui para fazer o refrigeramento do equipamento é quase zero. Porque o ar do ambiente, do lado de fora, já é muito gelado. Então, eles simplesmente fazem a captação do ar externo. Jogam para dentro, fazem o refrigeramento e repetem esse ciclo. Agora, vamos entrar para a parte de números, que acho que é a parte que vai dar mais destaque. Por que realmente a mineração, se for feita de uma maneira correta, sem ponze, sem perna esquerda, direita, vai funcionar. Por que? Em relação aos preços. No Brasil, cerca de 18 centavos de dólar por mil watts, ou por um kilowatt. Isso sem constar o custo de refrigeração e demais custos. No caso, a infraestrutura, a internet e todos esses custos adicionais. Ou seja, para mim, simplesmente ligar uma mineradora aqui e deixá-la minerando, ela vai estar gastando cerca de 18 centavos de dólar por watts. Real Beach Hash Brasil, a gente consegue manter um preço de 0,092 centavos de dólar por mil watts. Isso já está incluso, toda a infraestrutura. Ou seja, a mineradora não vai ficar jogada no campo. Ela está em um ambiente que nem vocês acabaram de ver, que é completamente refrigerado. Que tem um ar gelado para conseguir fazer, para conseguir aumentar a vida útil dela. Para dar uma melhor performance ao equipamento. Custo de manutenção. No Brasil, estragou, você se... Não tem nem o que comentar. Onde você vai encontrar peças para reposição? Como eu falei, é um equipamento específico. Ele é produzido na China. Não tem uma loja aqui no Brasil que você vai encontrar equipamento eletrônico para fazer reposição. Não tem. A fabricante é a BitMan que fica na China. É o único fabricante exclusivo, no caso desse modelo de mineradora. Fica na China. Então, basicamente, talvez se estraga, sei lá, um capacitor, algum componente eletrônico que é mais comum, talvez você consiga fazer a troca. Mas se não for um componente desse que estraga, e aí como que funciona? Hellbit Hash Brasil, a gente tem a garantia de 5% do Hashrate. Para a gente ter essa parceria, se estragar um equipamento, somos nós que fazemos a manutenção. Então, liguei a mineradora, comprei cotas, sei lá, comprei um dono com vocês, estragou as mineradoras. Tudo bem, não tem problema. É responsabilidade nossa fazer a manutenção. Então, é um grande diferencial. E você não tem preocupação em relação a, sei lá, a durabilidade dela e todos esses quesitos aí. Agora, aqui um comparativo bem legal. Esse daqui acho que foi o nosso, sei lá, quinto ou sexto cliente. O Thiago Machado de Lara tá aí? Tá, né? O Thiago foi o nosso primeiro cliente. Ele conseguiu 9.6% de retorno em Bitcoin no primeiro mês. Isso, como eu falei, sem esquema ponzi, sem nada. Ele foi o nosso primeiro cliente, comprou acho que 5 cotas, se não me falha a memória. Ele conseguiu 9.6% de retorno no primeiro mês. Primeiro cinco três dias. Aqui é um outro caso. Um cliente que comprou sem cotas foi um investimento de 100 mil reais em Bitcoin. Se naquele dia ele tivesse comprado em Bitcoin, na cotação da Foxbit, que estava aproximadamente 15 mil reais, ele ia ter 0.66 de Bitcoin. Então, se ele comprasse naquele exato dia Bitcoin, ele ia ter aquela quantidade. O retorno em 30 dias com o nosso sistema, com o nosso sistema de grupos e cotas da Hash Brasil. Essa pessoa teve um retorno de 964 reais em moeda FIT, moeda real, que corresponde a 9.64%. Então, quase 10% de retorno nos primeiros 30 dias. Em Bitcoin, quanto foi o retorno? 0.05%. Isso corresponde a 8.25%. Ah, Leonardo, mas existe a questão de dificuldade. Existem questões que vão dificultar a mineração ao longo do tempo. Para quem não sabe o que é dificuldade, dificuldade é a questão que vai influenciar muito na mineração. O que a gente mais sofre na mineração é a questão de dificuldade. Ela pode duplicar, triplicar no ano. É muito imprevisível. Como funciona o cálculo da dificuldade? Quanto mais hash rate na rede, quanto mais gente minerando, mais difícil é encontrar um bloco. É basicamente isso. Então, sinceramente, a gente fez uns cálculos, a gente trabalhou em cima dos números, aplicando a dificuldade em cerca de 12% todos os meses. A dificuldade é atualizada a cada 2.016 novos blocos. Ou seja, minerou 2.016 novos blocos, a rede faz o check-in da dificuldade, atualiza os valores. Beleza, essa é a dificuldade que agora vai ser minerada. Mais 2.016 novos blocos, uma nova dificuldade. E assim sucessivamente. Então, a gente pegou isso daqui, os dados, desde o dia que a gente conseguiu, que acho que, se não me engano, é início de 2015, se não me falo a memória, e a gente replicou os valores. E nós conseguimos ter um retorno estimado entre 3% a 4% ao mês de retorno em Bitcoin. Se for contar que o nosso plano é de 24 meses, isso daí dá em torno de 130%, mais ou menos, de retorno em Bitcoin. Ou seja, eu coloco um Bitcoin e você vai ter 1.3 Bitcoins ao final dos dois anos. Isso sem contar os demais retornos, que é referente à reciclagem de equipamento que logo eu já vou estar falando. Isso em moeda FIT, quanto a gente espera ter de retorno? Em torno de 8%, 7% de retorno em moeda FIT médio. Como que funciona? A gente tem a parte de contrato que cada grupo tem um tempo específico de contrato. Então, por exemplo, a gente montou o grupo HASH Brasil 001, ele tem tempo de vida útil de dois anos. Então, as pessoas que comprarem as cotas estão todas sujeitas a uma data final de término. Porque, se eu não me engano, é dia 11 de nove de 2019 a data de término desse grupo. Então, sei lá, eu comprei hoje uma cota. Você não tem já exatamente dois anos de contrato. Você tem pouco menos de dois anos. Você tem, sei lá, 22 meses e algumas semanas de contrato. Então, é mais ou menos assim que a gente fez. Por que fazer isso? Lá atrás, quando eu estava falando sobre a saúde da mineradora, eu não vou botar tudo, mas enfim, eu estava falando que as mineradoras trabalhando em condições específicas, você consegue até dois anos de vida útil. Isso é o prazo máximo. Querer trabalhar mais tempo com uma mineradora do que isso é praticamente impossível. Isso eu já estou falando dois anos dando a manutenção mais específica possível, trabalhando ela nas condições mais específicas possíveis. Então, por isso que a gente especificou o tempo de contrato. Dois anos, após dois anos, a gente faz a reciclagem desse equipamento e 20% do retorno inicial retorna ao cliente. Mas isso daqui a pouco eu retorno a falar. Então, quais são os preços hoje? É meio monstruoso o número, talvez. Mas, cada um petahash ou um mil terahash, isso dá em torno de 75 mineradoras, são 235 mil dólares. Isso no preço brasileiro. O que quer dizer com o preço brasileiro? Já com o ICMS e todos os outros impostos inclusos. Então, é 235 mil dólares o preço de cada mil terahash. Condições. Condições são instaladas em entrega imediata, sem latência na conexão. Como eu falei, a gente está dentro da Antipool. Então, a latência da conexão, o problema é isso daqui, é praticamente zero. E sem queda de energia. Infelizmente, eu não consegui ter acesso ali. Mas eu tenho relatório dos últimos 30 dias. A gente não teve nenhum dia sem volta de energia. anunciar agora, por determinação do governo local e tal, que a gente teve que desligar. Mas esse é um problema que a gente já contornou. Citar problemas encontrados no Paraguai. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei no início da palestra, eu minerei durante isso daqui há, sei lá, 2, 3 anos atrás. Eu minerei no Paraguai durante um período de tempo lá. E lá eu tive um problema gigantesco relacionado à energia. Era tipo, se minerava, sei lá, 3 semanas, passava 4 dias sem energia. Minerava 5 semanas, passava 3 dias sem energia. Sinceramente, eu não sei para o pessoal até estar olhando minha torta aí. Mas eu não sei para quem minera lá, como que está. Mas, na época que eu minerava, era mais ou menos assim. E também a queda de conexão. Quando a gente dava o acesso às mineradoras, a gente notava que ela não estava cumprindo o real recheio que deveria. Era muito mais que a variação de 5% que a especificação do fabricante passa. Então, o que isso quer dizer? Estava acontecendo alguma coisa. Ou a energia elétrica não era de qualidade, ou uma latência muito grande. E isso dava para observar. Era bem frequente acontecer. Então, como eu falei, eram alguns problemas que eu encontrava no Paraguai. E isso daqui implicava em menor retorno para mim. O meu investimento estava sendo, digamos assim, esquecido. O investimento estava sendo... Não estava tendo o retorno que deveria ter. E lá, com o contato que a gente conseguiu com a Realbit, que é uma parceira da BitMEI, é tudo na hora. É tudo dentro da Center da Antipul. Então, quais são os preços dentro do sistema? Como eu falei agora há pouco, dentro do nosso sistema de grupos de cotas, foi feito um estudo para possibilitar um preço mínimo aos investidores. Início de R$ 100,00 cada cota do Grupo HASH Brasil 001, um total de 9 mil cotas. Ou seja, se você comprar uma de 9 mil cotas, você vai ter um ganho, um percentual correspondente ao que esse grupo vai estar minerando. Ok? Então, validado em 24 meses, como eu falei agora há pouco, retorno de 20% após o período de vida útil. Como funciona esse retorno? É um retorno estimado. A gente colocou uma taxa fixa no site do nosso contrato, mas é algo que pode variar para cima, na verdade, mais para cima do que para baixo. O que isso quer dizer? Daqui a dois anos, quando o período de vida útil do grupo encerrar, morrer, a gente vai fazer a reciclagem de equipamento. A gente tem duas opções. Ou revende todo o equipamento eletrônico para uma fabricante, uma recicladora, ou a gente devolve o equipamento para a Rbitman, ela faz a reciclagem, ela troca os equipamentos eletrônicos que devem ser trocados e entrega equipamento novo. Então, a gente tem essas duas possibilidades. E isso daqui a gente calcula que vai dar um retorno estimado de 20% dessa reciclagem que é retornado ao cliente. Então, imaginem, agora como se vocês estivessem comprando de mim uma parte de uma mineradora, e daqui a dois anos eu vou estar recomprando essa parte de vocês com uma certa deflação do valor. É algo mais ou menos assim. A taxa de desvalorização diária é de menos 0,10 por cota. O que isso quer dizer? Imaginem que o nosso grupo começou dia 11 de nove de 2017, e as pessoas naquele dia estavam pagando R$ 100 por cota. Então, hoje quem for comprar não vai pagar mais R$ 100. Cada dia teve essa porcentagem aqui de depreciação, de desvalorização de cada cota. Então, hoje quem for comprar vai pagar, sei lá, aproximadamente R$ 96 por cota ou até menos. Por que isso? Você não vai ter o mesmo período de mineração que aquela pessoa que comprou antes teve. Então, aquela pessoa realmente teve 24 meses de período de mineração. Ela vai ter 24 meses de período de mineração. Quem está comprando agora vai ter 22 meses e algumas semanas. Então, essa taxa de desvalorização a gente calculou justamente para isso, para não prejudicar quem entre no decorrer do andamento do grupo. Porque o grupo não precisa vender todas as cotas para ter início. A gente vendeu uma cota, pronto, iniciou. Uma cota das R$ 9 mil foram vendidas, a gente iniciou os processos. A gente liga as máquinas e nós começamos a minerar. O prazo de dois anos começa a contar. Então, não há necessidade que espere ser fechado esse investimento de R$ 9 mil cotas. Então, nós somos uma marca registrada. Quem procurar a HASH Brasil lá no INPE vai conseguir achar a nossa marca. Tem três modalidades diferentes. A gente registrou como se fosse imaginando o futuro, prospectando o futuro. E é basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta? Ah, antes de falar, se quiser vir aqui falar.